Rafael, depois de tudo que aconteceu hoje, o que vem acontecendo durante todo o campeonato, você acredita que, até pelas declarações que você deu depois do jogo, que inclusive a diretoria do Goiás já jogou a toalha com relação à permanência do clube na Série A? É difícil acreditar nisso, vou deixar bem claro que meu relacionamento com a diretoria é muito bom, mas minha humilde opinião hoje é que eles foram super infelizes, a gente se fala muito em dinheiro e nós mesmos jogadores não estávamos preocupados, então na minha visão não tinha o que aumentar o ingresso, é a opinião minha, não transferindo responsabilidade nenhuma, porque a gente tem que fazer o nosso papel dentro de campo, e isso também a gente não está fazendo, mas acompanhando um pouco de experiência que eu tenho de outros campeonatos, nessa fase final, nessa fase que tem que tirar o time da situação, só é com o apoio da torcida, já vi preço de ingresso a R$ 1, R$ 5, pagando meia entrada, e um monte de promoção, então eu não culpo o torcedor, porque é realmente desmotivante, a gente tenta, a gente foca, mas quando a gente sobe ali, eu não estou falando isso de hoje, eu já falei isso há muito tempo, e é um dos fatores que nos atrapalha, fora também a nossa parte, a nossa parte a gente tem que fazer muito melhor do que a gente tem feito, que a gente fez o campeonato inteiro, eu ainda não joguei a toalha, não vou jogar quando matematicamente o Goiás não for realmente consolidado, rebaixado, eu não penso nisso, com sinceridade, tanto que eu estou aqui dando a minha cara, a tapa para bater e para conversar com vocês, mas eu acho que o nosso time também precisa um pouco mais de brilho, um pouco mais de vontade, você jogar dentro de casa e jogar apático. Eu hoje, eu entrei porque eu sou realmente muito guerreiro todo, perdi minha avó na madrugada de segunda, então, eu hoje não consegui expor minha liderança para ajudar o grupo, mas aí que está, são 11 e mais os que entram, eles hoje, eles tinham que suprir de alguma forma essa questão de vontade, porque tecnicamente a gente deixou desejar o campeonato inteiro, e alguns jogos a gente vinha conseguindo da vontade, e hoje nem isso, nem correr, nem dar um pique, nem uma divisão mais forte na bola, então, eu não aceito isso e minha sinceridade, eu acho que tem muita gente devendo. Nessa sinceridade, ela passa pelo seu companheiro de ataque, o Felipe, que a gente tem que cobrar, Rafael, de quem dá conta, por exemplo, a gente cobra de você porque você dá conta e você, dentro da possibilidade, você vem respondendo, vem marcando gols, vem lutando, e aí, a gente cobra do Felipe, que não marca seis jogos, hoje, meio tempo, seis jogos e mais meio tempo de uma partida, que, desculpa a expressão, ele vem enganando, até uma questão de desabafo aqui de muitos companheiros da imprensa, passa principalmente pelo seu companheiro de ataque, que nas últimas seis partidas, mais meio tempo de um jogo, não está fazendo nada, está só enganando, e parece que o Jorginho ainda não se atentou para isso, ou se atentou hoje, tirou ele no intervalo, foi tarde demais? Vocês têm se atentado para isso, eu vou manter a minha ética, mesmo sendo sincero, não gostaria de citar nomes, não estou em cima do muro, mas vocês são inteligentes o bastante para entender o que eu disse na minha resposta anterior, muita coisa aconteceu no ano, acho que a gente também tem jogadores que vieram e logo foram afastados, ou tirados, que podiam estar nos ajudando nesse momento, então, um ano todo errado, de briga política, de jogadores não rendendo, eu estou me incluindo nisso, porque também, das últimas partidas que eu engrenei, realmente, e, é difícil você falar, mas, Felipe, acho que outros jogadores também, mesmo se tivesse oito jogos sem marcar, poderia, pelo menos, ajudar de uma outra maneira, com uma disposição a mais, com uma vontade a mais, e eu acho que não só o Felipe, mas, tem muita gente, que, desde quando eu cheguei, agora, falando de verdade para vocês, já está infeliz de estar no Goiás, tem gente que não dá a mínima por estar aqui, e eu acho que esse é o erro, porque tem gente que não valoriza o Goiás, achando que tem mercado em outra equipe, e eu falo para vocês, se o cara não está conseguindo jogar no Goiás, ele não vai jogar em coisa melhor, de jeito nenhum, então, ele tem que rever, olhar para dentro, treinar um pouco mais, dedicar, conversar com seus familiares, ou com seus empresários, que, às vezes, enchem a cabeça desses atletas, e o dinheiro, mais uma vez, não é tudo na vida de um ser humano, eu acho que a hombridade, a vontade de vencer, e a gente, todos, quando criança, a gente sonha com muita coisa, e jogar numa Série A, num campeonato desse, é uma chance que nós estamos desperdiçando.